O melhor futsal do mundo já está a todo vapor. A terceira rodada da LNF acontece de sexta a terça-feira. E você já sabe, só tem jogão esperando você. Corinthians e Joaçaba e Minas Tênis Clube e Cascavel têm transmissão da Kazé TV. Tu meteu essa? Esporte Futuro e a CBF passam no Sport TV. E todos os jogos você fica ligado no YouTube da LNF, ao vivo e com imagens, de graça. É o melhor futsal do mundo pra você curtir.